Pessoal, vocês sabem que de vez em quando eu gosto de fazer uns vídeos nada a ver pra dar uma quebrada, né? Muita política, muita coisa maçante, né? Todo dia. Nem só de política vive o homem, né? Já dizia MC Kevinho. Então é bom de sempre, de vez em quando, a gente tá mais pairado. Eu gosto de ler notícias, né? Eu assino newsletter de jornal e tal, gosto de ler notícias, de ler jornais e tal. E essa notícia me chamou muito a atenção. Essa é uma notícia, assim, que realmente era uma notícia que não tinha... Eu não teria capacidade de passar por esta notícia sem compartilhá-la com vocês. É uma notícia maravilhosa. Uma notícia da jornalista Mayumi Sato, do blog Universa. Imagino pelo nome, que trate ali de pautas femininas. É um... acho que é um blog, uma coluna do UOL. E que tem um título que já... Você olha o título, você já fala, ah, não. Não pode ser real. Nova geração de casais de swing tem menos de 30 anos e é fã de Naruto. Sasuke deve ter se trancionado na Sakura pra me dar o cu. É exatamente isso que você viu. Mas antes de continuar, você vai usar o Sexy Nojutsu pra dar uma swingada no botão de se inscrever aí no canal. Também vai dar aí o Kagebushin Nojutsu. Pra enquanto você dá uma swingada com o Sexy Nojutsu no botão de se inscrever no canal, você também clicar no sininho pra receber as notificações. Vamos ler aqui a coluna que dá Mayumi Sato. Dia desses, uma das pessoas que trabalha comigo lá no Sexlog notou uma coisa engraçada. Pessoas criando nomes de perfil pra se identificar por lá com referência a Naruto e outros animes. Para nós que estamos acostumados a ver perfis como Boazuda de Santos ou Avantajado Topa Dudo, encontrar... eu lembro desses nomes no chat da UOL. É... encontrar esses nomes mais inocentes e com referência a, digamos, cultura pop foi uma surpresa. Claro que resolvi dar uma investigada e notei que são perfis criados por pessoas solteiras e casais com uma idade inferior ao que costumamos encontrar dentro da comunidade de swing. Esses novos perfis têm em média 25 a 30 anos, enquanto a comunidade é mais numerosa a partir dos seus 40 a 45 anos. Os velhos aí tão que tão. Será que aquele velho é mesmo grande coisa? Pra entender um pouco mais esse novo público do swing, lancei uma pesquisa respondida por 2.700 pessoas, onde cerca da metade estão nas faixas dos 18 aos 35 e a outra metade de 36 a 60. Fui perceber as diferenças, se é que existem, entre esses dois públicos. Quando perguntado sobre o que interessa numa rede social de swing, a maior diferença aparece em relação ao tema menagem. O menagem feminino, duas mulheres e um homem, desperta o interesse de 50% do público mais novo e apenas 26% do público mais velho. Quando o assunto é menagem masculino, dois homens e uma mulher, os resultados se invertem, gerando interesse em apenas 29 dos mais novos e 48 dos mais velhos. Então, mais novo que é menagem com mulher, mais velho que é mais menagem com homem. Já o swing, prática que envolve troca de casais, faz parte de interesse de 30% dos jovens contra 27% do público mais velho. Tá dando a margem de erro aí, tá empatado tecnicamente. O swing, as pesquisas presidenciais do swing estão empatadas tecnicamente. Mas, de longe, o que mais interessa aos dois públicos do momento é o sexo Naruto. Online. Sendo citado por 79% dos mais novos e 84% dos mais velhos. Afinal, estamos numa pandemia. Isso aqui é realmente um dado. Primeiro, saber que existe sexo Naruto. Online. Eu acho que eu tô ficando velho, porque não sei como é que é esse negócio de sexo online aí, não. Eu sei como é não sexo online, já fiz muito. Jogando tíbia, jogando bota, quando sexo online, isso eu nunca vi. E o fato de mais velhos se interessarem mais por esse negócio do que mais novo, eu tô mais velho de alma, então. Porque é um negócio meio esquisito. E... E o que mais? Ela desenvolve, né? O que é que... O que é essencial para mais sentir atração num encontro? Tô lembrando aqui do... Daquele programa lá do Muito Humilde que eu participei esses dias. Aliás, seria legal Muito Humilde falar. Ou falar, ou utilizar essa informação. Podia fazer um programa de namoro entre naruteiros. Então, pra você que está buscando uma namoradinha. O que é essencial para sentir atração e marcar um encontro, ainda que online? Boa conversa com pessoas que realmente sabem o que querem. Conhecer a pessoa bem para que se possa marcar uma coisa. Respeito em primeiro lugar. Esse cara aqui do respeito em primeiro lugar, eu acho que a maior parte das pessoas são respeitosas. O cara que coloca como uma coisa essencial no respeito em primeiro lugar, eu acho que ele quer mais fazer discurso do que... Sexo Naruto. Online. Uma mente evoluída em um corpo bacana. Gostei dessa descrição. Uma mente evoluída... Também quero uma mente evoluída num corpo bacana. Sobre o que faz perder o interesse. Pessoas vazias e cheias de ego com desculpas para tudo. Ver que não tem higiene e nem se cuidar. Ai, ó seus porcos. A pessoa fica insistindo em algo que eu já falei e não estou à vontade. Igual menina que fica me falando para jogar LOL. Isso realmente me incomoda muito. Falta de educação, escrita incorreta, tratamento machista. É, também pessoas que tem o cu de cometer condutas tipificadas no código penal contra a língua portuguesa. Não me apertei assim também. Mas é isso. Nós estamos num... Eu até buguei aqui, cara. Porque nós estamos num mundo em que naruteiros estão fazendo swing. Na minha época, naruteiro só ficava fazendo mil anos de dor no colégio. Mil anos de morte. E na escala. E só. Que aliás, foi a minha grande resistência a assistir Naruto. Foi ter visto na minha infância os coleguinhos ficarem com essa brincadeira aí. Essa brincadeira sem graça de Kakashi sensei de ficar fazendo mil anos de dor nos outros. Por isso que eu demorei muito para ver Naruto. E repudiei Naruto durante muito tempo. Nós estamos vivendo, meus amigos. No mundo. É muito bom ver as coisas que acontecem, né cara? É muito bom ler notícias. Porque aí você fica sabendo de coisas como essa. Olha o narutinho aqui, ó. Olha o fundo do narutinho. Do lado do Oromaito e do Teixinhan. Narutinho tá com todos os seus clones lá, mano. Metendo-lhe um swing. Vai lá, é Sakura de um lado, Hinata do outro. Cara, pra mim, naruteiro só tinha namorado 2D. Os caras não, tão fazendo swing. E ainda botando, e ainda botando Nick em rede social de swing. Meu Deus do céu, cara. O que que é? O que o cara coloca? Narutão bem dotado? Coloca... Vem ver o tamanho do meu Suzano. Ai, cola aqui no meu sharinga que o meu materazo te faz pegar fogo. Era só isso, era só dar uma descontração. Naruteiro que faz swing, mano. Meu Deus do céu. Ah, esse mundo é muito bom, né, gente? Ah, o mundo é maravilhoso. Viva Naruto. A bênção do Jiraiya-sensei. A bênção do Jiraiya-sensei. A bênção do Jiraiya-sensei. A bênção do Jiraiya-sensei. A bênção do Jiraiya-sensei.